Não tem mais que a intentou Essência de gradou Desfez quem tem valor Sem louco contra valor Poder se praticou Reter, prender, ousou Mil vidas agarrou Mil vidas separou Foge de onde queres ir 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 E quando anoice Temor desaparecer Ganhas contra o poder E ansia em viver A ansia leva e leva-te de vez Porque a vontade só cresce uma vez Mundos e fundos fazem-se no vez Não há destino escrito sem porquês Pensa mais alto impulso para voar Asas de querer maiores que querer ficar Destino ao fundo longo continuar E anda enquanto há uma estrada para andar O longe parece-me melhor Maior é verdade, maior é voltar Tarei que plantar, levar, colher, nossa liberdade Boja de onde quer sair Boja para onde queres vir Boja de onde quer sair Boja de onde quer sair Boja de onde quer sair Boja para onde queres vir Boja de onde quer sair 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 Tchau, tchau.